E aí galera, aqui é o PlayerZero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA San Andreas 100% aqui no canal. Seguinte, vamos dar continuidade à nossa história e vamos para a próxima missão da Crash aí no jogo, beleza? Para quem ainda não sabe, Crash são os policiais aí e agora tá indo pra lá, beleza? Agora tá chovendo um pouco, a chuva espero que passe logo porque a chuva dá um pouco de delay aqui, mas nada que atrapalhe muito a nossa gameplay, beleza? E é o seguinte, hoje mais uma missão aí, essa missão é um pouquinho mais difícil, tá? Se eu não me engano, ela é uma missão que tu vai precisar lidar com bastante caras que estão com, acho que, SMG. São aí Sub Machine Gun, então são metralhadoras bem mais potentes, bem mais precisas. Isso quer dizer o quê? Que eles realmente, tipo, vai dar um pouquinho de trabalho essa missão. Ela é um pouquinho mais difícil, então é bom você ficar ligado aí nas dicas que eu vou dar. Na verdade, eu não tenho muita dica não, cara. Para quem está jogando no PC, que provavelmente deve ser a maioria, tá? A mira é manual, né? Mas só que no PC eu acredito que a jogabilidade seja um pouco melhor, tu não vai ter muito trabalho. Mas no celular vai ser muito, acho que é muito mais fácil, tá? E para quem está jogando no videogame aí também, a mira é automática, então vai ser fácil também. Mas eu vou estar indo para a cutscene aí e depois eu falo mais aí com vocês, beleza? Então, bora. Carl! Damn! Onde você está indo? Crap! Onde você está indo, Carl? Eu pensava que nós fomos amigos. Sim, o que é. Como um oficador que está em torno a violência de gangue, eu me encontro em uma posição moral difícil, Carl. Sim, certo. Carl, eu estou perdido. Eu realmente estou. E apenas como eu estava tentando ajudar aqueles pobres Groves Street Boys... Oh, sim? Como? Eu gosto do status quo, Carl. Eu gosto de ter todos vocês do meu trabalho para mim. Bluindo os outros corpos ao lado de mim. Dumb bastos! Agora, se é para a minha atenção que uma tria tem uma vantagem de uma vantagem de uma outra, isso realmente me trouxe, Carl. Então, o que você está dizendo, cara? Eu estou dizendo que os ballos têm brains, Carl. Eles assistem a notícia. Eu estou dizendo que eles estão fazendo amigos, cortando deals, e atrapalhando para mais de half-ass drive-bys. Muitas armas caras vindo para a América desde a caixa de piscina, Carl. Mano, corta essa maldade, Tim Penney. Diga o que você quer dizer, cara. Vá ver uma casa de barriguinha de ferro de barriguas lá no Docklands e você vai ver o que eu quero dizer, Carl. Sim, ok. Vocês se cuidem agora. Por certeza. Vá para as docas onde os balas e os russos estão fazendo um acordo. É, o negócio aqui está sinistro. É um acordo entre os balas e os russos. Vamos pegar logo o primeiro carro aí que a gente vê. Claro que o primeiro carro não foi esse, mas enfim. Enfim. Vamos para o quadradinho. Amarelo aí no mapa. Aí no radar, né? É o seguinte. Missão aí. Essa aqui vai ser uma missão mais emocionante. Provavelmente essas são as missões mais legais aí do jogo, né? Que é, dá bastante tiro mesmo. Então vamos estar indo aí para a missão. Essa missãozinha aqui, no celular, cara, eu tipo, achei ela consideravelmente fácil. É uma missãozinha que tu vai ter que lidar com uns carinhas aí com bombas. Vocês já vão, vocês já vão. E vai ter perseguição, então é muito legal. Essa missão aqui é bastante bacana. Então vamos estar indo aí em Portações Cisentas. Esse é o nome da missão. Bom, vocês podem ver que aí os botões na tela estão maiores, mas eles continuam meio transparentes, tá? É por causa que estava meio ruim aqui de jogar com os botões pequenos, porque... Fica menos, tipo, é mais difícil de acertar os botões, então pra mim fica meio complicado. Mas não vai atrapalhar muito vocês, eu tenho certeza. Principalmente na gameplay. As cutscenes, elas fazem os botões desaparecerem. Então eu acredito que não vai dar problema nenhum pra vocês aí que estão vendo o jogo. Só durante aqui, né? A gameplay de verdade, enquanto eu estou jogando. Mas não é nada que atrapalhe muito, né? Acredito que não. Eu vou tentar procurar umas configurações aí pro GTA Mobile que deixe os botões realmente invisíveis. Eu não encontrei e eu acho que eu vou ter que estar fazendo isso. Eu mesmo vou ter que dar um jeito de descobrir como é que se configura esse tipo de coisa. E aí, né? Tá fazendo as configurações certinhas. Os russos e os balas estão em uma reunião dentro do depósito. Os caras guardando os carros aí nos caminhões. Você tem que encontrar um jeito de entrar. O jogo facilitando pra nós. A gente já lidou com esse tipo de coisa anteriormente em uma fase aí com o Rider. Então tá. Saque a sua arma aí. A minha vai ser a metralhadora. Eu vou estar me agachando aqui. E cara, é o seguinte. É só você começar a atirar. Que a sua vida já fica mais fácil. E cara, mina manual facilita um pouquinho aqui também na hora de atirar naqueles... Nesses burjões aqui. Esse cara aqui vai encher o saco pra caramba. Então eu vou... Eu vou me levantar aqui. Ok. Já peguei a arma. E aí você já aproveita e pega essa metralhadora deles aqui. Porque essa metralhadora aqui, ela é melhor, tá? Ele já deu um colete aqui na direita. Provavelmente vocês já viram. Cara, é sério. Mata o primeiro carinha aí e já pega. Porque essa arma... Essa metralhadora aqui é a melhor do jogo. Ela é muito boa, tá? Quando você tá agachado, você atira com as duas mãos. E ela tem uma mira muito precisa. Então, bora... Tá continuando aí. Só atirar naquele botão. Vai aparecer dois carinhas... Três carinhas aqui. Beleza. A gente mata. Você pode pegar as pistolas. Porém, eu tô guardando pra... Essa pistolinha aqui de silenciador. Apesar de que... Eu acho que eu já vou tá pegando a pistola normal. Porque a de silenciador é um pouquinho mais... Difícil de encontrar, beleza? Então... Enfim. Ande sempre agachado aí pra atirar. Que ele facilita muito. Você tem uma mira bem mais precisa. É muito melhor atirar agachado, tá? É bem melhor. O CJ, ele mantém a mira bem precisa. É como vocês podem ver quando você... Aqui tem um coraçãozinho. Mais ali pra frente vai ter um outro colete. Pra quem tomou muito dano nessa parte. Tá? Assim, ó. É que quando você tá atirando... Quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar. Vamos... Eu vou ficar de pé aqui. Quando você tá atirando, ó. Você pode ver que a bolinha ali da mira... Ela aumenta. Mas quando você tá... Quando você tá agachado... Olha só. A mira... Ela fica bem pequenininha. Então ela fica bem precisa, entendeu? Ela quase não se mexe. Então... A sua precisão quando tá agachado é muito melhor. Principalmente pra quem tá jogando no manual aí... Fica... Facilita muito a vida, tá? Aqui no celular... Perdi totalmente a emoção aí de tá mirando e tal. Então é isso. Bem fácil assim mesmo. Deixa eu ver. Aqui eu acho que vai ter uma... AK-47 bem aqui atrás, ó. Você pode estar pegando ela. Quer dizer, pode não. É bom que você pegue porque isso já ajuda bastante, tá? Só que assim... Quando você usa essas armas que seguram duas mãos... Não tem como você correr, então. Já vou aconselhando isso. Quando for numa missão de perseguição... Eu vou não dar. Ah, beleza. Aqui vai ter um colete. Só você pegar ele aí, então... Aqui vai ter várias carinhas atirando em você. É bom que você pegue esse colete pra não tá tomando muito dano aí. É bastante importante, tá? Então, com essa arma aqui tu também pode correr. Ela é uma arma que você segura com duas mãos quando tá atirando. Mas você pode correr com ela e... É por isso que eu gosto muito dessa arma. É a melhor metralhadora do jogo. Porém, ela é um pouquinho mais... Ela é bem carinha, tá? Quando você vai comprar ela na loja. Então é bom você tá aproveitando essa missão aqui pra pegar o máximo possível. E agora é a perseguição aí, beleza? Aí você vai tá atirando. Beleza? Cara, se eu contar pra vocês que... Então é só você começar a atirar aí, beleza? Você atira na moto. Quando você tá na moto... Fica muito mais fácil. Tá. O problema é que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mas... Pode ver que atrapalha muito. Ah, o problema é essa jogabilidade celular, cara. Eu fico muito revoltado com isso aqui. Olha isso, cara. E é isso. É só você sair com a moto atrás do cara e começar a atirar que nem um louco. E missão concluída. E... Não ganhamos nada. É... Essas missões com os policiais são completamente injustas. Eu... Cara, pra quem conhece GTA sabe que aqueles policiais são os cretinos. Então... Não é nenhuma surpresa. E finalmente terminamos todas as missões... Digamos, considerável secundárias. Claro que as com os policiais não são. Mas as com os suítes são as principais de verdade. São as que realmente dão uma continuidade. Tu conhece mais sobre o jogo, beleza? Então é isso. Acredito que antes de a gente sair daqui de Los Santos... Porque a gente vai sair, pra quem não sabe. Eu vou estar fazendo as... As... Eu vou estar ali... Fazendo os encontros com a Denise, tá? Não tenho certeza se vai ser no próximo vídeo. Mas vai ser em breve. Podem ter certeza disso. E foi basicamente isso. Essa missão aqui é mais pra você aproveitar pra pegar essa arma aqui. E essa aqui também. Beleza? Bastante importante isso aí. Tá? E... Essa foi a gameplay de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você não gostou, não precisa dar like. Mas não dê deslike, por favor. Comenta alguma sugestão que tu tem pro meu vídeo, beleza? Então é isso, cara. Não esquece de se inscrever aí no canal. Compartilha pra tá ajudando a divulgação no canal. E... Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!